Ar-condicionado Springer Midea Xtreme Safe Connect. Tenha o controle sempre a mão de onde você estiver. Você fala, seu ar-condicionado obedece. Compatível com Alexa e Google Assistant. O máximo de economia com classificação A e selo Procel. Economize até 70% de energia. Com exclusiva tecnologia Inverter 4 que garante auto-eficiência gastando o mínimo. Sistema de ionização e tripla filtragem que elimina até 99,9% dos vírus e bactérias. Função Turbo. A temperatura que você quer em menos tempo. Atinge a temperatura de 23 graus em até 40 segundos. Aproveite noites de conforto com economia de energia. Sem sinais sonoros e nenhum LED ligado. E controle remoto com backlight que facilita o manuseio em ambientes escuros. Com função Clean que facilita a limpeza eliminando poeira, mofo e bactérias. Seu produto avisa a hora certa de limpar ou trocar o filtro. E o máximo conforto que vai até onde você está. Ar condicionado Springer Midea Xtreme Safe Connect. Tenha o controle sempre a mão de onde você estiver. Tchau. 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 Tchau.